Olá amigos da Angel Rosas do Deserto, sejam bem-vindos, hoje aqui o Groot está presente novamente, o nosso mascote, está aqui animado, querendo ver o que vai acontecer hoje. Para começar eu quero pedir a vocês aí para se inscrever no canal e apertar o sininho, aperta o joinha também de gostei, no vídeo se gostou, se não gostou também aperta o vídeo de não gostei, ok? O vídeo de hoje é uma sequência de um trabalho que a gente fez há mais ou menos um ano atrás, eu vou colocar o vídeo aqui do dia que eu fiz a técnica nessas plantas aqui, aqui foram duas plantas, eu acho que o vídeo só está essa aqui, mas essa sofreu o mesmo processo de podridão, essa planta ela apodreceu, eu cortei, fiz uma poda radical e coloquei um anelzinho de plástico na parte de baixo para forçar as raízes a saírem para a lateral, entendeu? Hoje aqui a gente vai desplantar elas duas aqui para ver como é que estão todas as duas aqui, vamos lá meus amigos, hoje aqui é um patrocínio do pastel do Jaime, um parceiro que eu tenho aqui, muito bom, um amigo, sempre que vocês forem lá no melhor pastel da cidade de Feira de Santana, vocês podem se deparar lá com alguma planta da Angel lá, eu sempre deixo lá algumas plantas expostas, aqui com cuidado, né? Então se vocês se depararem lá com uma rosa do deserto diferenciada, pode ter certeza que é daqui, ok? Vou plantar aqui com cuidado, geralmente eu uso água para fazer, mas para filmar é necessário estar fazendo assim, tirando aqui com cuidado, ó, a tampinha já começa a aparecer, ó, a plaquinha de plástico, ó, que eu coloquei em cima, já começa a aparecer, você vê que tem raiz aqui que abraçou a plaquinha, olha só que maravilha, essa técnica é muito interessante, desse lado aqui não teve muita, muito enraizamento, né? Ela teve uma podridão também lateral aqui, ó, eu usei a cola instantânea, o adesivo instantâneo, a selou, maravilha, não tem mais sinal nenhum de podridão na planta, né? Está bem saudável mesmo. Olha, a plaquinha aqui, ó, a planta abraçou a plaquinha, né? Olha, dá para ver bem aqui a plaquinha, ó, ao fundo da planta, tirar aqui com cuidado. Essa aqui eu vou dar sequência nessa mesma técnica, né? Vou limpar essas raízes aqui, vou lavar, olha só, a plaquinha vai sair daqui agora, ó, sem afetar a planta e nada. Ela deu até uma amassada na placa, ó, temos um Bentivy aqui visitando, né? O paraíso da anja aqui, ó lá, vocês estão ouvindo? Aqui é muito bom, aqui tem cajá, tem jabuticaba, muito trânsito de pássaros, olha só. Aqui é trânsito livre para pássaros, abelhas, nós temos abelhas sem ferrão aqui também. Olha a cola que eu usei para selar, está vendo? Olha só, que maravilha. Aqui vai estar no lado, a planta já lavada, com a parte de baixo, olha que maravilha. Aqui eu vou dar sequência na planta, vou deixar essa planta desidratar um pouco, para continuar conduzindo essas raízes aqui, as raízes principais. As que derem para aproveitar, como essa aqui mesmo, essa dá para aproveitar, eu vou eliminar as ciliares dela e vou continuar trabalhando essa planta, ok? Lavar direitinho ali, para mostrar a vocês aqui como é que ela está, ok? Vamos partir para a outra aqui. Vamos ver essa aqui como é que ficou. Bem cheirinho, estão chegando aqui agora na cajá. Essa aqui é mais recente, ó. É uma planta mais recente, né? Tem pouca raiz aqui, ó. Pouca raiz. Mas já, já, já fez alguma formação de raiz aqui. Ó, em volta. Essa apodreceu com, tem menos tempo que aconteceu isso. Vou colocar num vaso maior, esticar essas raízes aqui. Essa aqui eu não vou nem fazer poda, por enquanto. Vou estimular ela, ela, brotar mais, né? Fazer, esticar essas raízes aqui, eu vou botar uma placa agora ainda maior, em todas as duas. Né? O pessoal da técnica fica maravilhado, com as rosas do deserto. Elas estão lavadas aqui agora, aqui dá para você ver bem. vai estar aqui no cantinho também, sempre aí. Ó, a parte aqui que ficou com o disco, ó. Aí eu vou fazer a limpeza, né? Das raízes aqui, das raízes que não vou aproveitar. Aqui tem as principais aqui, eu vou aproveitar o máximo, o que eu puder aqui. né? ela deu uma, ela enraizou mais essa parte da frente, e aqui ela deixou atrás, mas, sem enraizar. Então a gente vai aproveitar e vai fazer também, eu ia até esticar essa planta, mas eu vou colocar ela dessa forma mesmo, na terra. Eu vou fazer o replantio dela, aproveitando esse formato que ela adquiriu aqui. Vamos aproveitar aqui. E essa aqui que está nova, é uma planta que está com menos tempo, né? Que teve a podridão, não tem nenhum vídeo da época. Eu vou fazer, esticar aqui, ó. Colocar num vaso, o E maior, colocar uma, uma, um anel maior, para que elas ganhem corpo, isso aqui, essas raízes, né? Nem vou retirar nada por enquanto, vou deixar elas ganhando corpo, ok? E aí a gente volta para a sequência depois. Depois eu coloco no final do vídeo aqui, elas plantadas, né? Como é que elas vão ficar? Essa aqui vai ficar com essas raízes externas, né? Vou colocar essa parte aqui de fora, vou colocar alguma coisa aqui para apoiar, uma pedra bonita, né? Para apoiar, para que ela fique em pezinho assim. Ela vai começar a ganhar corpo, daí em diante agora. Eu estava pensando numa coisa, mas rosa do deserto é assim, você tirou da terra que você vai ter a noção exata de como está a planta, para você saber como vai trabalhar. Não é isso? Essa aqui eu vou estar esticando as raízes, e essa aqui eu vou colocar um apoio aqui embaixo, como vocês verão aí no final do vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.